Ó, vou vir primeiro nessa, uma, duas, três, quatro, cinco, ou quatro, ó, pode ser quatro, uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro, pode ser quatro ou cinco, gente, você enche de florzinhas, ó, tá? Ó, aqui eu boto algumas pétalas soltas, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Essa é a maneira mais fácil também de você aprender a pintar as hortências, tá? Fazendo, praticando essas florzinhas maravilhosas, ó, boto aqui algumas. Sim, só uma pinturinha tola, gente, aqui a gente brincando de pintar, que eu gosto de fazer essas aulas livre, né, umas aulas diferentes, gente, vocês gostam dessas aulas livre, assim? Sem, né, sem aquela preocupação do risco, ó. Eu gosto de aulas, assim, que você vai criar.